Nossa, que alívio, tá funcionando E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 24 da nossa série de Eurotrack Simulator 2 Aqui da nossa série Vida Real E galera, por que eu falei isso? Que alívio Cara, já faz umas 3, 4 tentativas aqui que eu tô tentando funcionar a minha G27 Não tava funcionando, eu pensei, cara, vou pro último recurso Vou ter que reiniciar meu PC Reiniciei o PC, aí eu entrei aqui, não tava funcionando Mas aí eu vim nas configurações aqui, ó E daí apareceu o teclado mais, no caso a G27 Nossa, velho Que susto, cara, que susto Mas vamos lá, cara, eu tô com uma carguinha agora de água engarrafada Então, vamos lá Só que agora que eu iniciei o jogo aqui O Coisa me comentou que eu tô sem combustível Eu vou ter que abastecer meu caminhão Então, vamos lá Tomara que dê pra gente ir Opa Tomara que a gente dê pra tá passando em algum posto, né? Tomara que aguente E galera, faz no mínimo uns 3 meses É que eu gravei o último episódio Aí você vai falar Ah, mano, mas Faz 3 dias que passou esse episódio Sim, ele já tava gravado Há um bom tempo E eu não sei não, cara Porque eu peguei no caso da gravação lá Editei e upei pra vocês Mas eu acho, galera, que Nesse tempo que eu fiquei parado com os vídeos e tudo mais Eu acho que eu devo ter perdido um vídeo Então eu acho que eu fiz uma viagem Tecnicamente em off, tá? Eu não sei Comentei se eu tava aí no... Em Rio de Janeiro No último vídeo Aí se eu tivesse... No caso, se eu já tivesse aqui no Rio Então Não foi nenhuma viagem É... Perdida Nossa, agora tem que achar Ei, caramba Isso, deixa eu morrer o caminhão mesmo Calma aí, é aqui? Ó o mapinha ruim, hein? Acho que é aqui mesmo Foi bem sossegado Porque eu tô com medo Louco, cara De acabar o combustível Olha lá, ó No vermelho Opa Ia acelerando bem pouquinho Bem suave Cara, esse que é o osso De cidade grande, cara Olha as voltas Que nós estamos dando Só pra sair do negócio, cara E até agora Nada de bosto Deixa vocês escutarem o rompo aí Do fordão um pouco Aí, aqui eu tô no câmbio manual, tá? Pelo que eu já percebi O fordão aqui tem Doze marchas Beleza, aqui mesmo Peraí, ah, senão a gente não faz a curva, né? Cara, eu tô querendo logo o posto de combustível, cara E não acho Cara, só o que falta Nós vamos ficar sem combustível, cara Que coisa feia, cara Deixar acabar o combustível de um caminhão Ó, o carinha parou aí Não tava achando a A buzina, cara Opa Ah, é uma concessionária E aí, é reto aqui? Eu acho que é reto aqui Não me falou pra... Ah, tá entrando na rodovia Então vamos lá Manter um oitentinha Não sei qual que é o limite de velocidade aqui Setenta? É Tá razoável Tá razoável Opa É aqui Via Dutra Cara, de uma forma que eu tô tendo que ficar agora com o microfone aqui, galera Eu tô muito próximo do volante, cara Pra mim poder ficar perto do microfone que vocês estarem ouvindo Eu tô praticamente beijando o volante aqui, cara Aí curvas muito fechadas é complicado Vamos lá Bem na manha Olha lá, velho No vermelho o combustível, cara E nada de posto no GPS Ó, o caminhãozão parou, então beleza, cara Se eu não tivesse parado eu mudava de faixa Ih, galera, que saudade que eu tava de jogar o aerotruck, velho Tá louco, mano Como eu expliquei no início, né Saiu há três dias atrás um vídeo pra vocês Porém, ele já tava gravado há muito tempo, né Olha o caminhão, galera Quase batido em frente, hein Cara, eu dei esse quartinho aí pra dar esse sustinho em vocês Cara, eu acho que eu não levaria susto assim na vida real, cara Mas olha aí, caminhãozão, cara É agora que eu fico na estrada, galera É agora Que eu fico na estrada Subi serra sem combustível Ah, sem chance Fiquei na estrada Tomara que não seja muito longa essa serra, cara Burguinha fechada, cara Tá louco? Ah, aí, ó Seu combustível acabou Não Ah, cara Olha só, olha o volante Ficou pesadão, cara Ah, velho Era visto, cara Poxa vida, cara Puxei o freio de mão aí E é a vida, né, galera Olha aí, ó Fiquei sem combustível na serra Que droga, cara Agora o que que eu vou ter que... Vamos dar uma olhada Deixa eu pegar um mapa aqui, ó E vamos ver aonde que tem um posto de combustível, cara Bom, tá aqui o mapa Nossa, era só terminar de subir a serra Que já tinha um posto lá embaixo, ó Bom, o que que eu vou fazer, galera Eu vou ligar pra um guincho Pra me levar até no posto, né, cara Aqui eu acho que é uma rodovia pedagiada Então eu vou fazer o que? Eu vou ter que ligar pra um guincho aí, né Então daqui a pouco eu tô de volta Bom, mas é isso aí, galera Escureceu Mas consegui um guincho O cara me guinchou aqui Me entregou aqui no posto Cara, foi difícil, olha Não tem combustível Então Vamos falar pro frentista aqui, ó Enche o tanque aí, parceiro Cara Mano do céu Cara, eu acho que Era umas 5 horas da tarde, ó Que quebrou o caminhão Mas também Vai 200 litros só nesse negócio, cara Oh, mas liga de primeira, cara Opa, liga nada Só porque eu falei, né Que liga de primeira Vamos lá Nossa, os caras Dono da carga Deve tá louco comigo, cara Vamos ligar o farol Vamos ligar o farol aí, né Beleza Agora vamos acelerar também Arrochar o fordão Não, é que tipo de motorista Que me... Eu tinha que... Opa, beleza Eu tinha que ter feito o quê? Antes de sair da cidade Eu tinha que ter caçado um posto, né Vixe, mas olha as estradas Que a gente tem que pegar Quando a gente está atrasado, né, cara Cara, tiozão Eu tô atrasado Tô filmando pra galera Tem que ir do Ilusalta, cara Foi mal mesmo, mas Vamos que vamos Dá uma olhada na estrada, né Porque tá de noite Não tô vendo quase nada Vai que tem uma curvinha Fechada, né E ó, 720 já E tem mais uma marcha ainda pra vir, hein Tô na 11ª Isso se chama Meidinho de acelerar, tá, galera Não conheço a curva, ó Mais uma na frente Vixe, até um parceiro ali Tá louco Se eu soubesse, tinha Enfiado no acostamento Aqui, ó Eu não fui pro acostamento Mas eu queria ter ido Vamos que vamos Tomei uma faixa aqui, né Aproveitar o acostamento Cortar a curva Vamos lá Não podemos chegar atrasado, cara Opa Não tinha entrado uma marcha Não entrou a 12ª Cara Tomar que a gente não esteja atrasado Olha o perigo Só façam isso em casas de emergência Tá, galera Vixe Vixe Tô normal Tô oitentinha Cara Blitz Blitz Na entrada da cidade Ah, não Galera Aquilo que eu comentei no início Eu tô muito colado No Muito colado No volante, cara Mas só sei o que Foi Foi Barbarice minha Ah, cara Meu primeiro acidente Mas foi só Só arranquei O Retrovisor do carinha ali Tá tudo certo Vamos lá Ih, cara Não acredito que eu cheguei ainda há tempo Vamos ver Galera Vou Vem aqui naquele Escarrega que eu descarregue Opa E eu já volto com vocês Vamos puxar o freio de mão E vamos lá entregar a nota Beleza, galera Speed já Me entregaram aqui As notas e tudo mais Viagenzinha excelente Distância percorrida 158 km Tempo necessário 5 horas e 49 minutos Só que as duas horas dessa Foi só de guincho, né Beleza E é isso, cara Não Não cheguei tarde Né Tudo Normal Tudo certinho Mas então é isso aí, galera Finalizando Esse episódio por aqui Se gostou Dê seu like aí no vídeo Compartilhe Liza demais Inscreção no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até pra cima Tchau 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 Tchau